Olá e hello para quem é americano, feliz ação de engraças. Aqui no Brasil, nessa pré-Black Friday, que na minha opinião a gente podia chamar de O Patrão Ficou Maluco, muito mais legal. A gente trouxe umas vaguinhas para você pagar os boletos da Airfryer que vai ser comprado na promoção. Então não esquece de marcar nos comentários os seus amigos que também estão procurando por jobs. E só lembrando, todos os links vão estar aqui no box de informações. A Diagio está na reta final de inscrições. Encerram agora, no dia 28. Então se você quer ter a chance de trabalhar com marcas como Guinness, Tank Ray, Black Label, Smirnoff, é agora. E esse estágio é aberto para todos os cursos. Você não trabalha em uma área específica, você trabalha por projetos. Já falei isso antes e continuo achando incrível. O Banco Pan também está com as inscrições no finalzinho. Para quem quer estágio no mercado financeiro. Dia 29 é a data final. E lembrando que está aberto para qualquer curso, qualquer universidade. E também tem uma trilha super legal de desenvolvimento e mentorias durante todo o programa. E também quase encerrando, mas ainda com o tempinho, até dia 30 a gente tem o Mega Estágio da Cozão. É aquele onde você passa por 3 das 7 empresas do grupo. Está lembrado? Então você faz, por exemplo, marketing na Shell, finanças na Congas e negócio na Raizmo. Mas vale a pena conferir porque essa é uma das únicas oportunidades de Job Rotation no estágio. E além de área, você também muda de empresa. E agora saindo de estágio e entrando em vagas mais pontuais, a gente tem a Aeon. Eles são uma multinacional com foco em gerenciamento de riscos. A essência é super legal. Criar impacto social todos os dias. A Aeon dá soluções, inteligências, para que as empresas possam assumir riscos e gerem crescimento econômico e, consequentemente, ajudem milhões de pessoas todos os dias. Lindo, né? E tem vaga para assistente, gerente, coordenador, executivo, enfermeiro, consultor, enfim, muitas vagas. Confere lá no nosso site. E para o pessoal do videogame, mais precisamente para a UI Designers, a Fanatee, que é uma startup focada para videogames, está com uma vaguinha aberta. E ainda na área de tecnologia, a gente tem para a Backend, lá na JN2, que é uma empresa lá de Porto Alegre que trabalha com soluções para e-commerce. Eles também estão com o estágio de pré-vendas aberto, viu? E essa semana foi isso. Não esquece de marcar aqui os amigos que também estão procurando por Jobinhos e me avisa caso você queira algum tipo específico de vaga. Um beijo e até a próxima semana. É que eu estou fazendo a lista, Flávio. Pera aí. É da Black Friday e eu vou comprar uma calça pantalona branca. Eu estou muito animada, Flávio. Você vai pegar alguma coisa também? Tá bom, eu estou comigo. Eu estou muito bem.